Qual é a preocupação e o que vocês estão fazendo aqui para tentar controlar e evitar que ela chegue aqui? Bom, Aris, falar em controle, hoje eu falo para você que é praticamente impossível. Não se fecha as fronteiras, não se fechou a aeroportos, portos como aconteceu no Maranhão, inclusive um navio indiano chegou, e esse trânsito de pessoas no mundo é muito difícil de se controlar. Então, diante dessa situação, o que a gente faz é monitorar e orientar as pessoas sobre a forma de se prevenir. Então, com essa nova variante, a gente sabe que é uma chance grande de termos a dispersão dessa variante. Muitas pessoas, o Brasil não teve contato com essa variante, porque ela é nova, e nós não sabemos como ela vai se comportar aqui no estado de manhã, aqui no Brasil. Então, a gente precisa sim manter, quando eu falo do alerta, é justamente por isso. Sempre pensarmos que o vírus está aí, que o vírus está sendo transmitido e que as pessoas precisam se cuidar e cuidar dos outros. A única forma que a gente tem hoje, né, para toda a população de prevenção é essa, até que a vacina chegue para todo mundo. Agora, o que já se sabe dessa cepa indiana, Flúvia? Ela contamina mais rápido ou ela é mais letal, ela mata mais rápido? O que já se sabe sobre ela? A gente não tem muitas informações sobre ela, que aumentou a letalidade na Índia e aumentou o número de casos, isso é fato, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com a variante P1, que é a variante de Manaus. Então, isso a gente já tem de informação de casos mais graves e aumento da transmissão. Então, é mais um problema que a gente tem. Os vírus, eles mutam, a gente sabe que acontece mutações, mas só que se aumenta a transmissão, a chance de mutação é maior. Por isso, a Índia teve essa nova variante, assim como o Brasil teve também, a nova variante P1 em Manaus, devido à alta transmissão. Por isso que a gente precisa diminuir a transmissão até que a vacina chegue, são as medidas de controle e restrições que a gente tem disponível hoje como ferramenta. Falando em vacinas, Flúvia, vamos falar aí da segunda dose para as grávidas, né? A gente sabe que muitas grávidas chegaram a tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca, aí foi feita a suspensão. Como é que fica? Qual é a informação para as grávidas que tomaram a primeira dose e que agora estão sem saber o que faz com a segunda dose? Bom, então as gestantes que receberam a vacina Oxford-AstraZeneca, elas devem aguardar 45 dias depois do parto para receberem a segunda dose. Essa é a orientação. E para as gestantes com comorbidades que ainda não receberam a primeira dose, elas poderão receber tanto da vacina Pfizer quanto da vacina Coronavac. E para as gestantes sem comorbidade, até o momento está suspensa a vacinação. Tá, vamos repetir essa informação que é muito importante. Então, aquela grávida que tem comorbidade, que está nesse grupo prioritário, qual é a orientação para ela? Para as gestantes com comorbidades que vão tomar a primeira dose, ela pode tomar tanto da vacina Pfizer quanto da vacina Coronavac. Então, a recomendação da Anvisa é não aplicar vacina AstraZeneca Oxford em gestantes com comorbidades ou em gestantes sem comorbidades. Então, para as gestantes sem comorbidades, é nenhuma vacina suspensa. Gestante com comorbidade pode tomar ou a Pfizer ou a Coronavac. Então, a gestante que tomou a primeira dose da AstraZeneca só vai tomar a segunda dose depois que der a luz? 45 dias depois do parto, Lóvis. Então, pode ficar tranquila, né? Então, essa é a informação para você, grávida. Último recado, final de semana, segunda-feira é feriado em Goiânia. Muita gente vai pegar a estrada, muita gente vai procurar cidades turísticas. Qual é a orientação que você deixa para essas pessoas nesse momento, Flúvia? Olha, para quem vai se deslocar, que procure locais onde evite o contato com outras pessoas, evitar aglomerações, usar sempre máscara, apesar de ser feriado, não é hora de fazer festa, né? Não é hora de reunir pessoas que não fazem parte do seu núcleo familiar, isso é muito importante. Então, mesmo que a família, você tem a família ali, as pessoas moram juntas e tem uma fazenda, uma casa, ok. Então, vai esse grupo familiar para lá e evitar o contato com outras pessoas. Essa é a orientação. Uma última pergunta aqui para te agradecer. Comorbidade, pressão alta, hipertensão, qual é o critério? Porque as pessoas estão indo no posto de saúde, todo imperdido, tem hipertensão. Ah, mas só a hipertensão não está dentro da comorbidade. O que é, quem é que pode, o que caracteriza a comorbidade dentro de hipertensão e pressão alta? Luares, inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde fez um formulário baseado no Programa Nacional de Vacinação. E nesse formulário, deixa bem claro, no caso de hipertensão, estágio 1 e 2, hipertensão estágio 3, lá ele define quais são os critérios para que as pessoas que têm a hipertensão possam receber. Então, por exemplo, hipertensão estágio 1 e 2, pessoas que têm hipertensão arterial, que utilizam mais de 3 medicamentos ou que tenha uma lesão em órgão-alvo ou outra comorbidade, daquelas já elencadas pelo Ministério. Essa é a orientação. Quer dizer, não é todo mundo que tem hipertensão que tem direito à vacina. Exatamente, é isso. Então, no plano nacional e no formulário que nós criamos, que inclusive está no site da SES, está bem descrito e os médicos conseguem, sim, avaliar se a pessoa se enfadra ou não. Muito obrigado, Flúvia, muito obrigado aqui pela participação. Bom final de semana. Obrigado.